Mala Noite Sai a Maria sozinha, sozinha de onde mora Há na rua quem na ponte Porque só de noite sai Imaginam quem anda a ponte Corre a água limpa na ponte Só a suja quem lá vai De janela para janela De vizinha para vizinha Eu beba a chapeada Lá vai ela, lá vai ela Ai adeus Maria sozinha Só voltas de madrugada Pobre dela é cantadeira Cantou o papo, é maneirinha Mas muito pobre e honrada E queira o mundo ou não queira Vale mais andar sozinha do que mal acompanhada Quem tanto mal insinua Sem ter nenhuma razão À noite é que nasce a lua Que dá luz à escuridão Deu-lhe Deus aquela herança E quando o povo assoalha De difamar não se cansa Não há como a vizinhança Para pôr rabos de pás De janela para janela De vizinha para vizinha De vizinha para vizinha Eu beba a chapeada Lá vai ela, lá vai ela E adeus Maria sozinha Só voltas de madrugada Pobre dela é cantadeira Cantou o papo, é maneirinha Mas muito pobre e honrada E queira o mundo ou não queira Vale mais andar sozinha do que mal acompanhada Que dá luz à escuridão Pobre dela é cantadeira Cantou o papo, é maneirinha Mas muito pobre e honrada E queira o mundo ou não queira Não dá mais andar sozinha do que mal acompanhada